Eu quero que você venha falar comigo Não me deixe no caminho Eu não mereço este castigo E ficar assim sozinho Sem carinho e sem abrigo Um carente abandonado Estou correndo o perigo Me dê a sua mão, não faça confusão Venha pra mim correndo e sufoque essa paixão Me dê a sua mão, não faça confusão Amor vá dentro da mente e agrada o coração Me dê a sua mão, não faça confusão Venha pra mim correndo e sufoque essa paixão Me dê a sua mão, não faça confusão Amor vá dentro da mente e agrada o coração Venha falar comigo Venha falar comigo Não me deixe no caminho Eu não mereço este castigo De ficar aqui sozinho Um carente abandonado Um carente abandonado Me dê a sua mão, não faça confusão Venha pra mim correndo e sufoque essa paixão Me dê a sua mão, não faça confusão Amor vá dentro da mente e sufoque essa paixão Amor vá dentro da mente e agrada o coração Amor vá dentro da mente e agrada o coração Amor vá dentro da mente e agrada o coração A CIDADE NO BRASIL